Já faz muitos anos que eu edito vídeo, e desde que eu comecei eu ouço a mesma coisa. Você quer editar vídeo? Você precisa de muita memória RAM. Mas ninguém nunca me ajudou a de fato descobrir e desvendar esse mistério. Realmente a gente precisa de tudo isso? E aí que vem a Kingston, mandando pra gente esse kit Kingston Furry Renegade com 128GB de memória DDR4, 3600MHz. Além de um kit belíssimo, ele serve muito bem pro teste que a gente quer descobrir. Até porque, gente, esse kit é caro. Primeiro, vamos ver como é que é abrir um kit do preço desse. Como vocês podem ver, vem tudo embaladinho. Deixa eu ver aqui. Unboxing é sempre uma delícia. Vamos lá. São duas embalagens, né? Elas estão, não sei se é com fita durex aqui. Não, peraí. Peraí, não. Eu acho que tem um... Tem alguma coisa colando as duas aqui no meio. É, é isso mesmo. Deixa eu tentar tirar sem rasgar a caixa, né, cara? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Peraí. Peraí. Rapidinho. Opa! Acho que agora. Agora foi. É, são duas embalagens idênticas, né? Uma colada na outra e plastificada. Agora, a gente vai ver... Deixa eu colocar aqui. A gente vai tentar abrir uma aqui. Deixa eu... Peraí. Vou pegar aqui o nosso querido estilete. Pra gente abrir aqui com todo cuidado. Também pra não ficar torando a caixa. Ok. Que o pessoal, de fato, não tem nenhuma grande novidade, né? Aqui, ó. Vamos ver. É uma memória de perfil relativamente alto. E muito bonita. A abertura é de um blister como qualquer outro que vocês já viram. Memória plenamente acessível. E assim, ela é de um projeto bem diferente. Ela tem até alguns detalhes que remetem a esse logo furry cromado. Com uma certa textura, um certo alto relevo. Que dá um destaque bem bacana. Bem bonito mesmo. Mas o papo todo é esse kit ligado, cara. A animação do RGB é muito bonita. Várias cores rodando. Lembrando que, olha só como os kits tem cores diferentes de um lado e do outro, né? Então, eles têm uma pequena diferença na sincronia que pra mim fica bem bonito. Mas agora, gente, vamos pros testes. Vamos rodar esse kit em DaVinci Resolve e ver como que o aplicativo se beneficia com eles ou não. Eu vou começar pelo óbvio, tá, gente? Efeitos de GPU. Evidentemente, não vai fazer a menor diferença. A única diferença que a gente detectou foi que com 16 GB, 2400 MHz, ou seja, kit lento e com pouco espaço, nós tivemos uma pequena perda em relação a todos os outros. Provavelmente, por conta de uma falta de comunicação, mas que é algo, sinceramente, que entra na margem de erro. Então, simplesmente, desconsiderem. Nenhum dos kits que a gente possa optar vai, de fato, prejudicar o desempenho da GPU em DaVinci Resolve. Quando a gente fala da aba Fusion, que é a aba de efeitos de animação, a gente já tem algumas diferenças. Elas não são grandes. Mas elas existem. Se você vai optar pelo kit menor e com menos velocidade, você vai ter a menor pontuação possível. Se você for num kit com pouco espaço, mas com boa velocidade de memória, você já ganha um bom desempenho. Você sobe 10 pontos, você vai para 171. Que é, basicamente, a mesma pontuação de um kit de 32 GB, com bastante espaço, mas com uma velocidade de memória básica, 2400 MHz. Quando você vai para 32 GB, 3600 MHz, que é um kit rápido e com espaço relativamente bom, aí você já tem um ganho também. Só que, honestamente, não é muito grande. Mas, engraçado, 32 GB de memória, 3600 MHz tem exatamente a mesma pontuação de 128 GB de memória, 3600 MHz. Ou seja, gente, para quem usa Fusion, qualquer coisa acima de 32 GB, 3600 MHz é desperdício de dinheiro. É claro que, cada uso é um, e isso aqui é um teste baseado na suite do Puget Systems. Então, pode ser que o seu projeto em específico seja extremamente exigente e 128 GB faça diferença, mas nos testes padrão, não fez. Mas, quando a gente já vai para o ScoreMidia 4K, que é fazendo uso de uma mídia em resolução alta, aí você já consegue ver uma diferença bem maior. Se você optar por um kit com pouco espaço e memória lenta, você vai ter 38 pontos. Mas, se você pegar esse mesmo kit, só que com memória rápida, aí você já vai para 51 pontos. Aí já é uma diferença, gente, que você consegue perceber no dia a dia. Um kit lento, mas que tenha espaço, como 32 GB, 2400 MHz, já ganha de um kit rápido de 16, ou seja, vai para 65 pontos. Mas o Sweet Spot mesmo ainda é, como já dito, 32 GB de memória rápidas, 3600 MHz, 75 pontos. Ele é até mais rápido que um kit com mais memória, com dobro de memória, mas se a memória for lenta, 69 pontos. Ali, evidentemente, partindo de 64, 128, não vai fazer muita diferença se você dobrar a memória. E aí acaba não sendo muito vantajoso. É lógico que, por exemplo, se você quer o máximo de performance, mesmo que seja 1, 2%, você compraria 128 GB, 3600 MHz. Mas, sinceramente, dobrar a quantidade de memória, dobrar o custo para ganhar 3 pontos, saindo de 80 para 83, honestamente, eu não vejo nenhum sentido. Se você quer o máximo de performance pelo menor custo possível, 64 GB, 3600 MHz. Se você quer o melhor custo-benefício, 32 GB, 3600 MHz até o momento. No score geral, a gente consegue ver que, de fato, 32 GB, 3600 MHz são a melhor opção do custo-benefício. 64 GB, 3600 MHz acaba ficando meio que sem sentido quando você vê o score total. Então, gente, 128 GB é melhor do que 16 GB, 32 GB, 64 GB? Sim. Mas por muito pouco. E por um custo muito, muito superior. Então, de fato, o que a gente recomenda é 32 GB, 3600 MHz, serão provavelmente mais do que suficientes para você fazer qualquer atividade dentro do DaVinci Resolve. Qualquer coisa acima disso, em custos, eu pediria para você direcionar para a sua GPU. Em conclusão, pessoal, 32 GB, 3600 MHz. O DaVinci Resolve é uma aplicação que consegue, com muito sucesso, exprimir o máximo que você tem a oferecer. Se você tem espaço, ele consegue exprimir vantagem disso. Se você tem velocidade, também. Se você tem dual channel, também é uma aplicação muito competente para você não precisar de muita memória. Mas a recomendação que eu faço, de fato, é que vocês deem apoio a fabricantes que apoiam o canal de vocês. E a Kingston foi a única que teve essa coragem de mandar um kit cara desse para que a gente fizesse o teste que a gente quisesse e chegasse à conclusão que a gente quisesse. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.